A urna e a Sofia está de jaqueta. Não, Sofia, está frio. Está frio. A moça está indo. A moça está indo. A moça está indo. A moça está indo. Olha a urna. A moça está indo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Estou pertinho, olha o nome! Olha o vidro! Olha aí! Olha o cara! O que? O que? O que? O que? O que?